Fala galera, beleza? Pedricone na área com mais uma gameplay e hoje uma gameplay simples, na realidade é mais um rancho, a gente vai fazer as compras do mês aqui com as nossas starships, com as nossas estrelas, então já chega deixando aquele like maroto, se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá vendo vídeo, se é a segunda vez também se inscreve terceira vez e por aí vai, é nóis gurizada, então galera eu separei umas cartas aqui, a gente vai olhar carta por carta aqui e ir comprando mais ou menos as cartas que eu separei, tá? Então hoje eu tô com o crawler aqui na tela e a gente vai comprar duas cartas dele, certo? A primeira carta é o Chaos Ancient Gear Giant, que eu vou fazer a transição agora aqui, vou botar o nome dele na tela, certo? O nome dele é esse Chaos Ancient Gear Giant e o número dele é o 51788412, 51788412, então já vamos lá comprar ele, certo? no Card Shop, fazer as comprinhas do mês, só o essencial, só tudo do bom e do melhor, né? Então vou vir aqui, acho que eu já tenho salvo e vou colar aqui, não funciona colar? Não funciona, até travou o jogo. Vamos novamente aqui, certo? Pra quem não sabe onde procurar a carta, vem no Google, coloca Chaos Ancient Gear e escolhe uma carta aqui do Google e pega a carta, o número da carta aqui, certo? Então, olhando pro Google aqui, 5178, 5178, 8412, 8412, vai nos custar 1024 estrelas, foi comprado, certo? A próxima carta dele é a segunda melhor carta dele, Ultimate Ancient Gear Golem, que eu vou estar botando também agora na tela o número dela, se vocês quiserem pausar e comprar a carta, a carta é boa, ela inflige dano perfurante, certo? A carta anterior, o dano dela, o efeito dela é não triggar os flips, os flips somam, deixa eu só botar na tela certinho, Ultimate Ancient Gear Golem, certo? Atualizado, deixa eu subir com o live na Twitch por enquanto aqui, pra ficar mais bonito pra vocês na tela, e a gente vai lá comprar agora, mesma coisa, se você não sabe onde procurar, não quer copiar, Google, número da carta, 1265, 1265, 1265, 1265, 1265, 1265, 1265, 1265, 2566, 1263. 26, 4, 3 1.056 estrelas Vapo Tá achando que o pai tá liso, é? O pai tá com a moeda A moeda do jogo, rapaz Fiquei farmando igual louco aqui Tô com estrela pra caramba As duas melhores cartas do Crawler Já papamos Agora Eu vou vir no Zen E vou comprar os três Cyber deles Cyber Dark End Dragon O Cyber End Dragon E o Cyber Twin Dragon Certo? Eu já vou direto lá No Card Shop e vou comprar os três Card Shop Cyber Dark End Acho que essa aqui é a carta mais cara do jogo Trinta e sete cinquenta e quatro Eu tenho ela aqui Pera aí Dark End Dragon Só pra deixar na tela pra vocês Galera Lembrando também que Esse vídeo tá sendo gravado na Twitch Então Por favor Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo Por favor Se inscreve na Twitch pra ajudar o canal aí também A gente tá crescendo lá na Twitch Tá? Botei o número do Cyber End do Dragon na tela Mas, 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 mas Já transacionou Já Agora a gente volta pro jogo E vamos comprar o Cyber End Dark End, né? Trinta e sete cinquenta e quatro Vinte e sete oitenta e dois Trinta e sete cinquenta e quatro Trinta e sete cinquenta e quatro Vinte e sete cinquenta e dois Mil e duzentos É vapo Toma Certo? Próximo card é o Cyber End Dragon Quatro mil de ataque Também vou atualizar na tela Cyber End Cyber End Dragon Ok Certo O dragão final Cyber Nético Em português Zero Zero um cinquenta e quatro Zero um cinquenta e quatro Meia um vinte e três Meia um vinte e três Ah, baratinho O novecentos e trinta e seis É Tá na promo Promoção E agora o último Cyber É o Cyber Twin Setenta e quatro quinze Setenta e quatro quinze Setenta e quatro quinze Setenta e quatro quinze Quinzinho pra atacar duas vezes no turno Setenta e quatro quinze Certo 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 nada Falta dois minutos Setenta e vinte e oito Setenta e vinte e oito Galera Provavelmente pra você farmar dez mil Star Chips Você tem que ganhar mil vezes, tá? É mais ou menos isso É vapo Cyber Twin Tá na nossa mão Então do Zane era isso Certo? Deixa eu só voltar no Free Duo Aqui Que eu não lembro as outras cartas Que eu quero comprar Tá aqui, ó Cyber Ends Estão todos aqui Eu Acho que eu vou comprar Aqui Desse carinho Aqui Ultimate Conductor Tyranor Ou compro Os Dark Os Red Eyes Flair Metal Conta que é Esse Red Eyes Flair Metal Red Eyes Flair Metal Dragon Vamos ver Quanto é que tá Este card 4440 Card Shop 4440 5066 Caramba É baratíssimo 712 712 712 O que que faltava Pra mim comprar Destiny Hero Eu vou ir de Red Eyes Flair Metal Dragon Certo? Vou comprar aqui Não tava programado Mas vou comprar Eu ia comprar outra carta Na realidade Eu ia comprar outra carta Vou comprar todos os Red Eyes Red Eyes Zombie Dragon Red Eyes Zombie Dragon Esse aqui É esse É esse Necro Né Necro Dragon Red Eyes É esse mesmo? Zombie Dragon Alguma coisa Não Não Necro é esse L O Lord Dragon Lord É esse mesmo Dragon Lord É um Syncron 3819 Tá Vamos voltar lá Galera Eu vou deixar na descrição Do vídeo Todos os cards Que eu comprei Tá Card Shop Com esses Red Eyes Aqui O deck do Joey Já fica completíssimo 3819 3819 2988 2988 2988 É Vapo FreeDuel Vai faltar aqui Só esse aqui Inclui esse ataque Mas a carta é fraca Não vou comprar Essa aqui Esse efeito Meio maior Pois eu compro Agora Eu vou vir Nesse cara aqui Vou comprar O Dogma Que eu tinha separado Pra comprar Destiny Hero Dogma Vou botar aí na tela Porque eu tinha Programado ele Pra comprar Os Red Eyes Eu inventei agora De última hora Então Eu não tinha Aqui a numeração Deles Depois eu coloco Na descrição Do vídeo Daí pra vocês Destiny Hero Dogma 17 13 21 30 17 13 21 30 17 13 17 13 21 30 Baratíssimo 792 E qual mais Qual card Que a gente Vai comprar Que a gente Não tem Acho que Aqui só tem Os Dragões Buster Mais forte Bonita Essa carta Mas não me interessa Vamos ver mais alguma outra Aqui Rainbow Dragon Rainbow Aqui tem cartas legais Também Mas Vai ficar pra próxima Deve ser 1200 Cada Dessas cartas Essa carta Já temos Essa carta De efeito O nosso amigo Jaden O que que tem de card Pra nos oferecer Também Já comprei O nosso Rainbow News Ele não Trigger Sprout Trap Acho que Vamos De Tem uma Carta De dinossauro Que eu tinha Separado Pra comprar Aqui Ultimate Conductor Ty Rennel Ultimate Conductor Ty Rennel Esse aqui Vamos De Ultimate É barato Essa carta Não é muito cara Não 700 Eu acho Muito obrigado Pra quem chegou Até aqui No vídeo Se você chegou Até aqui No vídeo E não deixou O like Por favor Dá o like Aí Para nos Ajudar Certo E outra Coisa Eu só tô comprando As cartas Pois O jogo Não tá Dropando mais Não sei porquê Senão Eu farmaria Todas elas Essas Estrelas Que eu tenho Eu só Gastei Uma vez Nessa nova Utilização Que foi Pra comprar Rainbow News Do Jaden Certo Vamos Ultimate Conductor Ty Não 1894 0556 1894 0556 Show Show Sobrou 1.070 Starships Deixa eu salvar Deixa eu salvar Deixa eu salvar Eu acho que era isso Segurizada Fizemos a compra Do mês Aí A compra Deu quase Deu quase Não Deu 8 mil Estrelas Um pouquinho Mais Certo E se você Quer Ver mais Vídeos Como este Por favor Deixe seu like Se você Quer dar uma Sugestão de vídeo Comenta aí Se você Notou também Que as cartas Ultra raras Não estão vindo Mais Comenta aí No vídeo E valeu Gurizada Tamo junto